Olá galera do céu, tudo bem com vocês? Que alegria poder falar mais uma vez a palavra de Deus. Olha só, vocês sabem o que significa honestidade? Honestidade é aquela pessoa que não mente, não engana, não faz nada contra aquilo que o papai do céu ensinou. Muito bem, nós vamos ver na historinha de hoje. Josué, o grande guerreiro com seu exército, estavam em guerra contra a cidade de Haia. E aí o que acontece? Eles tinham a certeza que eles iam vencer essa cidade, só que eles não venceram. Josué ficou triste e perguntou ao Senhor o porquê ele havia sido derrotado. Então o Senhor falou, e Deus falou para Josué dessa forma que alguém estava com algo que não lhe pertencia. E Deus mostrou a Josué que era um soldado chamado Acã. Josué procurou Acã e Acã então confessou. Ah, eu vi lá uma capa bonita, prata, ouro, e aí eu peguei e escondi na minha tenda. Josué ficou muito triste, porque Acã, depois que confessou o seu pecado, foi morto. E também depois que ele confessou, aí o povo de Israel foi vitorioso em cima da cidade de Haia. Galera do céu, o que nós aprendemos com tudo isso? O segredo da honestidade, o que nada podemos pegar daquilo que não é nosso. Aquilo que Deus nos dá é nosso, mas aquilo que não nos pertence, não devemos jamais pegar aquilo que não é nosso. Entendeu, galera do céu? Porque senão a gente comete pecadinho, e o pecadinho nos leva lá pra baixo.